Oi, eu sou o Goku. Depois de um tempinho em paz, uma nova aventura está prestes a começar. Já se passou um bom tempo desde que derrotamos Majin Buu, mas agora surge um novo inimigo poderoso. Ele é Shampa, um irmão gêmeo de Bills, o deus da destruição. O que esse cara vai aprontar, hein? Lutando sob o comando de Bills, nós vamos ficar cada vez mais e mais fortes. É isso aí! Não perca a estreia de Dragon Ball Super! Mal posso esperar. Não perca a estreia de Dragon Ball Super!